Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, estamos mostrando na cotação da moedinha da Libre, a LBC, que hoje está subindo 54,53%. Houve uma disparada da moeda que valia em torno de 0,22, 0,19 e agora está chegando a quase 0,32. Uma moeda extremamente desvalorizada e cada vez que sobe a moeda, sobe a remuneração dos canais que têm vídeos lá na Odisse e que ganham em LBC. Aí está. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e visite a nossa comunidade Monarquia Livre na Odisse e aproveite e faça o seu canal. É a plataforma do futuro.